Uma das minhas brincadeiras preferidas quando eu era criança era essa aqui ó, pular elástico. E como ontem foi o dia das crianças, a gente veio aqui hoje conversar com essa molecada sobre quais são os brinquedos que estão fazendo a cabeça deles no momento. Alguns brinquedos existem há muito tempo, desde a época da vovó, e não saem de moda. Como você acha que tem que ser o nome dessa brincadeira? Não sei. Você? Elástico. E você? Pula elástico. Falei assim, é fácil que nem matar mosquito. É fácil essa brincadeira que nem matar mosquito? Então pula. Tá bom. Em cima da linha, com os dois pés. Eu ganhei, é muito fácil. Ih, matou mosquito. Pode ir de ficar ali bem perto, só não vê quem tem um olho aberto. Qual o seu brinquedo preferido? Bó. Eu gosto de brincar de futebol. Eu gosto de brincar de futebol. Futebol. Você gosta de brincar de videogame? Eu gosto. Qual é o seu jogo preferido no videogame? Futebol. Vai, 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 começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Qual o seu brinquedo preferido? Casinha. Você brinca de casinha, mas você brinca com os brinquedinhos ou de faz de conta? Com meus brinquedos. Eu adoro brincar de casinha. Você gosta de brincar de quê? Skate. Skate? Você sabe andar de skate? Eu gosto de brincar de skate. Eu também sei brincar de skate. Eu gosto de brincar de hooli. Mas eu também levei o meu brinquedo e ele fez o maior sucesso. Ele era o meu boneco quando eu era criança. Ele é feio ou ele é bonito? Bonito. Bonito. Ele é cascatinha. E olha que ele tem a perninha torta. De verdade. Que bonitinho. E ele usa óculos. Parece uma menininha. Eu acho que ele é engraçado. Ele é engraçado? Igual palhaço. Ele é bem tusto. Quem já ouviu falar? Você já ouviu falar de um brinquedo chamado Pogobol? Não. Só de um celular. Não. Eu já conheço o que parece. Que pula daí tem que... O que é um Pogobol? O... E você? Sabe o que é um Pogobol? Não. O quê? Você nunca brincou de Pogobol? Não. Autoramas. Alguém já brincou de Autoramas? Eu não. Eu nem conheço Autoramas. É de outro ano. 2001 ou 2002. De 1980. Você sabe o que é Banco Imobiliário? Eu sei. Eu tenho um monte de dinheiro. A gente põe no tabuleiro. Blá, blá, blá. Um beijo. Tchau, vocês. Tchau. 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 Obrigado.